Pé na estrada, rumo a Mandaguari! Para conhecer a dona Luandes, mais uma sortuda que levou 10 mil reais sozinha no último domingo. Ganhei 10 mil no terceiro prêmio. Esse prêmio chegou em ótima hora, né dona Luandes? Depois que eu enfartei, eu fiquei pedindo a Deus para aumentar meu salário, que era meio impossível, né? Não é impossível, mas aí veio na hora certa. Ela sempre garantiu na mercearia Caetano. Neste nosso ponto de venda já saiu até faz mais por você. E dona Rosa se alegra por ter mais uma sortuda ali de novo. Fiquei feliz por ela ganhar, porque ela é uma pessoa muito boa, uma pessoa que precisa, gastou muito com remédio e fiquei muito feliz dela ter ganhado. E que Deus abençoe, que dê tudo certo. Se o coração não tivesse bem curado, acho que ele tinha acelerado de novo. Seu Antônio é de Maringá, ele ganhou! 10 mil. 10 mil em seu Antônio e compra? Ah, faz muitos anos, desde que começou. Com o dinheiro, ele vai dar aquela ajeitada onde mora. Não, foi morrer na casa, né? O ponto de venda pé quente foi o chalé da Vanusa. Desde o início do programa, ela vem de Vale Sorte. A felicidade também é dela por ter vendido a premiada. Fiquei muito feliz pelo seu Antônio ter ganhado, fiquei feliz mesmo. E ele sempre compra aqui comigo, ele sempre passa e compra. E ele mandou eu escolher pra ele e eu escolhi a premiada, não foi seu Antônio. Direto de Maringá, como é que se fala seu Totonho? Só ganha? Quem compra. Tchau. 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 Tchau.